Em este vídeo, nós vamos falar sobre likes e dislikes relacionados com comida e bebidas. Então, quando essa garota aparece, nós dizemos, eu gosto. Por exemplo, cereal. Eu gosto de cereal. Eu gosto de cereal. Mas, quando a garota faz isso, nós devemos dizer, eu não gosto. Por exemplo, salad. Eu não gosto de salad. Eu não gosto de salad. Ok, então agora vamos praticar. I don't like hot dog. Milk. I don't like milk. Popcorn. I like popcorn. Spaghetti. I like spaghetti. Tea. I don't like tea. Pizza. Pizza. I like pizza. I like pizza. Hamburger. I like hamburger. Egg. I don't like egg. Cheese. I don't like cheese. Coffee. Coffee. I like coffee. I like coffee. Broccoli. Broccoli. I don't like broccoli. I don't like broccoli. Beans. I don't like beans. Steak. Steak. I like steak. I like steak. I like cheese. I like cheese. I like cheese.